Faz uma arte sobre o Rio Grande do Sul Vocês não sabem, mas o meu pai é gaúcho Yasmin Asbolá Quando eu era mais novo, eu fui várias vezes pro Rio Grande do Sul junto com ele Quando eu ainda morava em Santa Catarina, era relativamente fácil visitar a terra do meu pai Quando eu vim pro Mato Grosso, a coisa complicou Daqui são 3 mil quilômetros até o Rio Grande do Sul Pra ter noção, toda a região sul junta tem quase metade do território só do Mato Grosso Nessas férias eu consegui me programar e amanhã eu chego em Porto Alegre Levou pra Gramado e depois São Lourenço do Sul visitar a família do meu pai Eu não lembro muito a coisa de lá, mas eu lembro bem do meu tio Que pra mim é a representação de um gaúcho Ah, e se você quer acompanhar essa viagem, siga nos stories do meu Instagram Eu tô postando tudo lá Não esquece de me seguir pra muito mais conteúdo de arte Valeu e até a próxima!